Oi, eu sou a Patrícia Salvador e está entrando no ar mais uma edição do Radar na tua telinha. Na televisão é pelo sinal digital da TVE e no computador ou também no dispositivo móvel é pelo site tve.com.br, clica lá na aba TVE ao vivo, é Radar para todo mundo. E no programa hoje tu descobre tudo o que vai rolar na nona edição do Adventure Festival, um evento multitemático voltado para a cultura pop e geek. Tem agenda com dicas de eventos que ocorrem pelo Estado para tu programar teu finde e ao vivo aqui no tapete vermelho do Radar o som é com a banda instrumental de Porto Alegre, Sopro Cósmico. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bom, o evento originalmente tem outros organizadores E vocês estão ativando essa edição, é isso? Isso mesmo Normalmente é o Vilmar Ele já fez as outras oito edições Junto com a sua esposa Cris E esse ano Nós juntamos as forças com a República dos Heróis Que é o nosso grupo Somos 45 cosplayers E se apresentamos por todo o estado E nesse ano estamos junto com o Adventure Festival Ajudando tanto na organização Como na coordenação O que é que vai compor esse festival? O festival vai ter Como é um evento de anime Então a cultura anime é bem forte Já vem da cultura japonesa Hoje também Muito aqui também No ocidente E vem Principalmente dos cosplays Hoje o cosplay está bem forte nos eventos de anime O cosplay Ele é uma pessoa que ele Representa o seu personagem É bom falar sobre isso E nesse evento Nós vamos ter mais de 100 cosplayers Então São mais de 100 personagens Entre heróis, vilões Princesas, animes e games Personagens de games E tu, Abreu, como é que descobriu que tu Era esse cara? Pois é, a coisa mais engraçada Eu não me imaginaria que Eu 51 anos Hoje aqui, por exemplo Com as garra da mão Mas foi graças a minha filha Que ali, com seus 12 anos Descobriu esse mundo E eu acompanhando ela Acabei sendo inserido Não adianta o pessoal Tudo Pô, tu parece o cara Tu parece o cara Tu parece o cara E eu fui Entrei Até que Conheci o Alex A família dele Outros amigos Estou aqui Muito bem Tem alguma diferença Desse evento para os outros? Alguns temas entram em pauta mais? Algum personagem de série específico? Talvez o K-pop também Que está muito bombado Nos últimos tempos? Exatamente O K-pop hoje Cagurizada As meninas curtem muito E nós Como o Adventure Festival Ele tem essa possibilidade De ter dois espaços Ele tem a parte superior E a inferior Nós estamos fazendo Na parte de baixo Toda a parte de K-pop Bandas de rock São quatro bandas Que vão tocar no evento Duas bandas de K-pop E Na parte superior Um espaço Kids Um espaço infantil Um espaço Onde vai ter apresentações Da Disney A Bela e a Fera A Moana Frozen Então tem apresentações Disney Máquina de neve Vai ter também A Elsa Se não tiver neve original Vai ter neve Vamos abrir só a janela Para facilitar o trabalho Da Elsa A nossa apresentação Da Elsa É com máquina de neve Ela faz nevar Dentro do evento As crianças Gostam muito disso É bem bacana As crianças Vamos pirar Bom Vamos então situar O Adventure Festival é do domingo Dia 7 Das 11 Às 18 Na Sociedade Ginástica de São Léo É isso É que tu falaste De em cima Em baixo É ali nesse espaço Isso Na Sociedade Ginástica Lá dentro Da Sociedade Ginástica Tem esses dois espaços Dentro da sociedade Então tem A gente dividiu Um público mais jovem Na parte de baixo E a parte de cima Toda uma área Bem kids mesmo Onde vai ter Salas temáticas E estandes Muito bom E o bacana também É que Decentralizar o evento Da capital E ir para uma cidade Que está próxima da capital Mas também Eu acho que talvez Tenha gente Que possa ter um pouco Mais acesso A São Léo Verdade Normalmente Os eventos de cosplay Os eventos de anime Acontecem em Porto Alegre Tem um muito bom Em Canoas também A Comic Con E agora Em São Léo O Adventure Festival Como já vem Já em oito edições Eu vi o Mark Administrava tudo sozinho Sabe Eu acho incrível Admiro ele hoje Porque para fazer Tudo que a gente está fazendo Está sendo Já bem corrido Imagina ele sozinho Fazendo tudo E na nona edição Nós estamos A gente fez uma parceria Com o Ministério da Cultura E com o Ministério Da Educação Então eles liberaram A nossa visita Nas escolas Para entregar Esse Esse panfleto Onde fala tudo Sobre o evento Com o ingresso infantil Para crianças Até 12 anos Então todas as escolas Então todas as escolas Da região Municipal Estão recebendo Esse ingresso E também A respeito Descer em São Leopoldo Como não tem um evento Forte assim No Vale dos Sinos O Ministério da Cultura Quer colocar esse evento No calendário De São Leopoldo Como um evento Geek da cidade As informações Aí o pessoal Está tudo nas redes sociais Adventure e Festival Sim Então tá Muito obrigada Sucesso aí No fim de semana Para vocês Muito obrigado Muito obrigado também Radar faz o intervalo E já volta Fica no sofá Que tá frio Fica no sofá Fica no sofá Fica no sofá Fica no sofá A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Só para o cósmico abrindo o segundo bloco do radar, a gente conversa em seguida com os gurias. Mas antes a gente quer te dar uma dica. Está disponível desde hoje no YouTube o documentário Sobre Amanhã, que traz a história do Defala. Tu vai ver os integrantes originais contando coisas, por exemplo, do Papa Party, o primeiro disco deles de 87. Defala é certamente uma das bandas mais inventivas do rock brasileiro. Procura lá no YouTube Sobre Amanhã. Bom, e agora a gente entrevista a banda Sopro Cósmico, que lança em breve seu segundo álbum, Luas de Saturno. Sejam muito bem-vindos. Oi lá, beleza. Tudo bom? É isso aí. O que tem de diferente do disco anterior? Esse disco novo... Porque esse disco já está nas redes e daqui a pouco vai estar em mídia física, né? É, vai ser fabricado, vai ter a venda em breve. E diferente do primeiro álbum, esse álbum tem compassos em sete, em cinco é mais progressivo. E o primeiro fica mais no rock psicodélico mesmo. E o que é que cada um trouxe de contribuição? Porque certamente nessa linguagem mais cheia de mistura de ritmos, cada um se identifica um pouco mais com um gênero ou outro, né, Max? É, cada um põe sua influência, né? O Pedrinho põe bastante influência de Joko Treni. O Márcio põe muita influência de John Bohan, da Zeppelin. E eu põe influência de... De... não sei. Não sabe? Eu não sei. Vai experimentando. Porque vocês estão apresentados, pelo menos no release que eu li, assim, como gostam de fazer improviso. Mas na hora do processo criativo tem o improviso, mas tem aquilo que vai ficar para eternizar ali num álbum, né? O improviso fica no show, como é que concilia tudo isso? É, a gente faz o improviso dentro de uma estrutura, sempre, né? Sempre é a mesma estrutura e a gente sempre toca os temas, né? Os temas são sempre os mesmos. E como é que... Mas isso é 10%, né? O resto fica 90%. E os outros 90%, que é a transpiração daí? Daí é improviso mesmo. Muito bom. Bom, amanhã aqui a agenda de vocês, às 8, o show no Fuga Bar, que fica na Álvaro Chaves, 91. Grátis, né? De grátis. Bom, né? Então, como é que vocês estão pensando? E é toda sexta a gente está lá. E a gente vai estar tocando novas músicas, né? Do Luas de Saturno, que está disponível no YouTube. Muito bom. O disco. E, bom, e a cena instrumental aqui em Porto Alegre, assim, como é que vocês se relacionam? Como é que tem acontecido? A gente é os excluidão do rolê, né? O que isso significa? Mas, não, a gente está aí na cena e estamos aí. Mas é um espaço um pouco reservado ou um espaço que tem tido um pouco mais de aceitação, tem mais espaço para show, ou às vezes fica um músico tocando e mostrando o som para o outro e às vezes fica assim. É, rolam as jams, às vezes. Então, está bem. A gente encontra vocês nas redes sociais, onde é que vocês estão para a gente ouvir, ver e conhecer o trabalho para quem não conhece ainda? A gente está no Instagram, Banda Sopro Cósmico, e também no Facebook, Banda Sopro Cósmico. E tem nossos álbuns no YouTube, né? O álbum Autônomo Psicodélico e o novo que a gente lançou agora, o Luas de Saturno. Muito bem. Então, está bem. Então, muito bom a presença de vocês aqui. E a gente vai ouvir mais uma, mas deixa eu dar um tchau aqui para o pessoal, então. Obrigado. Antes da gente encerrar com mais música, eu vou me despedir de vocês amanhã. Aquele Liz de Bortoli retorna das suas merecidas férias e volta para alegar a tarde e noite de vocês. Tchau, beijo, volto para a reportagem. Até amanhã. Quer dizer, até amanhã na reportagem, né? Música, então? 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 Música, então?